Um dos quadros mais aclamados desse canal, tendências que estão bombando, que vão bombar, que eu vou investir e quero te deixar a dica aqui, né? Pra se você quiser investir também, seja muito bem-vinda, pegue papel e caneta e anote tudo. O fato é que a moda já não consegue mais trazer muitas coisas novas pra nossa vida, né? Vai e volta, vai e volta, vai e volta, vai e volta. E aí algumas tendências voltaram e eu vou mencionar elas aqui pra vocês. Então não esqueçam de, as que vocês forem usando, vocês já coloquem aqui embaixo. Um, usaria? Dois, não usaria? Três, usaria? Quem já é assíduo aqui no canal sabe que é assim que funciona, a galera participa. Então seja muito bem-vindo, interaja aqui comigo, porque depois eu tô lá nos comentários conversando com você. Então vamos lá, primeira tendência, já sei decorada, não vou nem olhar aqui meu... Polka Dots, mais conhecido como poá. As bolinhas, muita bolinha, muita bolinha, muita bolinha. Voltou com tudo, na verdade, para mim nunca saiu. Mas é algo que certamente eu vou investir cada vez mais. Eu já tenho muitas peças de poá. Existem as bolonas, assim, bem grandonas, eu amo. Mas eu quero saber de você. Você usaria? É algo que você colocaria pra dentro do seu guarda-roupa? Você já tem peças assim? Que é legal eu ir conhecendo, né? Vocês também, o que vocês curtem, o que vocês não curtem. Pode investir em poá, porque o negócio, querida, está com tudo. Pode ser em vestido, blusa, casaco, calça, enfim, as bolinhas dominam aí. E tem uma outra estampa, além do Polka Dots, se você não sabe como escreve Polka Dots, tá aparecendo aqui na tela. Que é o Animal Print. A oncinha é uma outra padronagem, é difícil falar isso. Que vem com tudo e que oncinha é amar ou odiar. Me conte, você ama ou você odeia? Porque eu amo, eu sei que é uma estampa mais ousada, mas é uma dica muito legal. Já anota isso, abre o seu coração. Porque tem gente que não é tão ousada, não tem nenhum problema, é o seu estilo. Faz parte de quem você é nesse momento. Mas que às vezes você não quer usar umas coisas, né, muito extravagantes. Pontos de Animal Print no seu look já podem te deixar um pouco mais ousada, digamos assim. Eu amo a oncinha, a cobra, ali o leopardo, digamos assim. Mas não precisa ser num blazer seu, numa camisa. Pode ser também numa bolsa, num tênis, em algum detalhe. Já vai dar um toque aí fashionista na sua produção, tá certo? E quando você usar, você me marca no Instagram. Marca com a nossa hashtag, que eu quero ver e vou lá te talquear. Gente, vocês gostaram desse cenário? Eu amei. Tô amando esse cenário. Tô achando tão chique. Especialmente para as minhas inscritas no canal do YouTube. Já somos mais de 700 mil. Vocês têm noção? Então já clica nesse botãozinho aqui vermelho que tá aqui embaixo. E faz parte da nossa família. Nós somos uma família muito legal e muito unida. Que ninguém briga, tá? Que a gente consegue expressar a nossa opinião, mas não briga. Outra coisa que vai vir com tudo que você pode investir. Eu já vi em várias vitrines, eu já vi em várias lojas. Já chegou aí das grifes, já foi descendo, já tá parando ali nas lojas de departamento. Que são os babados. Babado, meu amor. Pode investir nos babados. Uma dica infalível pra você. Babado, ele dá volume. Então se porventura você não quer ter mais busto do que você tem, não use babado nessa região porque vai aumentar. E essa regra funciona pra tudo. Funciona pra qualquer lugar que você não queira colocar mais volume. Você não coloca babado porque ele vai causar essa impressão. E muitas vezes ele também disfarça algumas coisinhas, né? Eu gosto de usar babado, por exemplo, porque eu acho que eu não sou muito avantajada na parte de trás. E na parte da frente eu tenho uma certa relevância, digamos assim. Então eu gosto do babado porque ele dá uma disfarçada nessas proporções do meu corpo. Mas assim como o babado, que eu acho lindo, maravilhoso, tem também a manga bufante. E a regra funciona também pra manga bufante. Que vai bombar demais nessa estação, você pode investir e ela permanece. Veio aí do ano passado, em 2020, né? Até o próximo semestre também vai continuar bombando. E se você, por exemplo, tem o corpo triângulo invertido, tem os ombros mais largos, né? Uma proporção assim mais afinada na perna e aqui mais largo. Evite usar manga bufante se você não quiser aumentar ainda mais essa sua região, tá certo? Essa é uma regra básica. E é muito importante você saber seu tipo de corpo. Então se você não souber, se inscreve no meu curso. Não sei se quando você estiver vendo esse vídeo, o Se Enxerga, que é o meu curso, vai estar com vagas abertas. Mas você pode se inscrever aqui na nossa lista, que a gente avisa quando abrir umas vagas. Me conta se manga bufante é ousada demais pra você. Você acha, assim, que não dá? Não tem como? Fica pra uma próxima, mas dessa vez não dá. Ou se você tem um coração aberto pra tentar coisas novas. Se é algo que você acha que é fashionista demais. Eu acho, inclusive, que funciona como o animal print. Você pode deixar sua produção mais fashionista com um toque numa manga bufante. Você não precisa estar vral toda. Mas só uma manguinha já dá aquela tchan, entendeu? E é muito bom pra quem tem o tipo de corpo triângulo, tá? Tem quadril mais largo, consegue dar uma equilibrada a mais aqui com o volume do ombro. Anota essa dica. Uma outra tendência que é ame ou odeie. E eu sou ame total. Total, 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 total. São os cuted shoes. Ou também tem as cuted bags. Ou seja, tudo acolchoado. Essa é uma tendência que uma marca que eu amo demais. É a minha marca favorita do momento. Por favor, sigam. Chama Bottega Veneta. Eu falava Veneta, mas é Veneta. Bottega Veneta. Que é uma marca italiana. Uma grife sensacional, gente. Eles são perfeitos. E eles lançaram tudo acolchoado. Tem a sandália acolchoada, que é um tamanquinho que eu usaria. Fui na loja, vi pessoalmente, não levei pra casa porque, meu, já tinha feito um outro investimento que foi pesado, digamos assim. Então, elas ficaram lá. É um gosto um pouco duvidoso. Eu sei que nem todo mundo ama. E que no vídeo de outras blogueiras aí, ela pode aparecer como algo que a pessoa nunca usaria. Mas eu daria essa chance. Se eu ganhasse de presente de seguidoras, de cadica, né? Marido, de cadica. Eu usaria. Mas, assim como os sapatos acolchoados, tem também as bolsas acolchoadas. Que aí, sim, eu investiria 100%. Essa é uma marca que vale a pena você acompanhar, porque eles lançam muitas tendências. Inclusive, essa bolsa, a Arezzo fez uma... Reproduziu uma semelhante, digamos assim. Uma bolsa bem parecida, que custa mil reais. Eu, no caso, achei maravilhosa. É uma boa opção. Mas eu preferi investir na da Bottega. Mas, enfim, vamos ver o futuro, né? Não sei. A da Bottega é perfeita. Vale muito a pena. Já vi, inclusive, usando o sapatinho, o tamanquinho, a Hailey Bieber. Modelo maravilhoso. Uma mulher incrível. Admiro demais. E, para quem não conhece o trabalho dela, ela é esposa do Justin também. Antes da gente ir para o próximo, clica em gostei. Você ajuda demais. Sabia quando você clica em gostei? Muito, 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 muito. Você faz esse canal crescer. Então, eu conto com você. E aí, uma outra tendência que você pode investir para essa estação é o crochê. Os cearenses piram. Porque a gente sabe que é um negócio que tem na nossa terra, assim, adoidado. E que a mão de obra lá é perfeita. Temos mulheres sensacionais que trabalham, assim, que é um dom mesmo na mão delas. E elas conseguem transformar uma linha num negócio impecável em qualquer coisa. Então, essas mulheres que fazem lá o ponto perfeito, assim, eu admiro demais. E é uma tendência que eu me orgulho muito em ver circulando aí internacionalmente, em passarelas. Porque é um trabalho lindo, é um trabalho incrível. E eu tenho um fácil acesso, né, a esse trabalho lá na minha terra, no meu Ceará. Então, posso aí encontrar. A minha mãe sabe fazer crochê. Então, mãe, faz umas coisinhas aí para nós. Me manda para os meus looks. E eu quero saber de você. Isso é algo que você valoriza no seu país? Que você acha bonito? Ou não? Você acha bonito só? Nunca. Ou quando está bombando lá fora? Porque eu acho maravilhoso. Então, vamos aproveitar que ontem, nesse caso, gringos estão usando. Mas quem lançou foi a gente. E antes da gente ir para a nossa próxima, última tendência maravilhosa, perfeita. Já quero te falar que você pode me seguir lá no Instagram, que eu dou várias outras dicas. Vai lá ver meus stories, que eu dou dicas de looks também. E se inscreve no canal, tá certo? Que a gente lança muitos vídeos de moda semanalmente aqui. Esse escritório é feito para isso. E você, mais que convidada a assistir esses vídeos, pegar essas dicas e se transformar aí. A última tendência, que eu acho incrível, ousada. Mas que não necessariamente é algo que só bomba nessa estação. Porque a gente já vê bombando aí em várias outras peças. Mas vai ficar mais forte, mais evidente em algumas peças. São as fendas laterais. As fendas laterais, na medida certa, elas funcionam muito bem. Tem algumas que são lá na virilha. Eu não curto muito essas, mas respeito quem quer usar, tá tudo certo. Só que essas fendas, meu amor, elas dão charme. Você pode escolher, inclusive, a medida dela que você vai usar. Você não precisa botar uma fenda aqui. Mas ela, na medidinha, dá uma pegada um pouco mais sexy. Deixa você mais descolada. Te alonga. Para fazer aquela foto, botar aquela perna assim para frente. Fica incrível. Essas são as tendências que eu vou aderir nessa estação. Eu quero saber se você quer que eu grave as tendências que eu não vou aderir. Já tem um vídeo desse aqui no canal. Corre lá para assistir, tá bom? Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho